Salve, salve, galera! Bom dia, eu sou o Igor, estou aqui na Queda Livre Paraquedismo e agora vou me jogar do avião com mais uma. E estou aqui com ela, a... Estela. Estela. Pra onde você vai amarrar a dona? Conta pra gente. Pra onde eu vou? Acho que eu vou pra cima, né? É? Vai se jogar do avião? Eu vou. E tá com essa coragem toda? Claro, com certeza. Mostra pra gente. Estica a mão direita aí, Ju, como é que tá aí. Sim, achei que era assim. Isso, temer só um pouquinho. Sem temer, que é adrenalina. Estela, vamos fazer um treinamento então aqui, para ver se você está preparada. Por favor, deita aí no nosso simulador de queda livre. Pode deitar. Cadê o comida? Cadê o comida? Eu tô aqui, calma. Senta aqui na minha frente. Ó, eu vou te falando aqui também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Valeu galera Fica aqui do lado aqui, Caio Galera, forte emoções Estou aqui na Queda Livre Vem pra cá Aguardamos vocês Valeu Que tá soltando É maravilhoso E eu pularia de novo Para lá Não sei como é que eu fui Parar aqui não Vou lhe falar Fiquei com pé atrás Precidão Com foto E é muito bom Muita grenalina pra mim E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.